Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, todos da galeria, quero saudar a nossa querida amiga Simone Limeira e suas amigas e amigos que estão lá de Grajaú visitando hoje o plenário desta casa, são todos bem-vindos, muito bem-vindos. Eu faço hoje este pronunciamento, nem vou usar o tempo todo do grande expediente, no sentido de convidá-los para amanhã uma sessão solene aqui nesta casa, talvez até inédita nesse formato, nós sabemos que as honrarias desta casa, sejam os títulos de cidadão maranhense, sejam as medalhas, as mais diversas modalidades, elas são feitas em solenidades para homenagear apenas uma pessoa, na maioria das vezes é assim. E algumas personalidades que propus este reconhecimento de título de cidadania e também da medalha Manoel Beckmann, a gente acabou acumulando do ano de 2016, 2017, para deixar que em um momento a gente fizesse uma homenagem muito especial, muito importante. E aí eu faço questão de destacar porque essas pessoas são todas de Imperatriz, são todas pessoas que contribuem com a nossa cidade de Imperatriz, com a nossa região Tocantina, nas mais diversas áreas, seja na segurança pública, seja na educação, seja com a atuação política, seja no setor da pecuária. E a gente, com muita dedicação, apresentou esses projetos de resolução legislativa e essas proposições foram aprovadas por unanimidade em sessões anteriores e até em anos anteriores aqui nesta casa. E nós preparamos um momento muito especial e este momento será amanhã, onde seis pessoas serão homenageadas aqui no plenário, numa sessão solene, sendo quatro delas com título de cidadão maranhense. Amanhã, deputado Antônio Pereira, deputado Léo Cunha, deputada Valéria, nós que vivenciamos a realidade da região mais de perto, amanhã a professora Dalva, que é gestora da escola Caminho do Futuro, Imperatriz, lá na Vila Nova, estará recebendo o título de cidadão maranhense. A professora Dalvani, que é gestora adjunta da escola Tancredo Neves, lá na Vila Redenção, Imperatriz, Pessoa que eu conheci no ano de 99, que fui professor lá naquela escola e já percebi o amor que ela tem pela educação. E é mais do que justo reconhecermos esse trabalho, essa história, essa dedicação. A professora Dalvani estará recebendo o título de cidadão maranhense. O Ferrari, Armelindo Ferrari, que é presidente do Sim Rural, que tomou posse na última sexta-feira, pessoa que atua há muitas décadas em Imperatriz, que tem sido responsável pela profissionalização nessa área, por avançar em tecnologias e tem ajudado muito a fortalecer esse ramo produtivo, também será homenageado amanhã com o título de cidadão maranhense. Vereador de Imperatriz, professor Carlos Hermes, será também um dos homenageados, meu companheiro de partido, mas, acima de tudo, companheiro de lutas, uma pessoa que tem toda uma história, uma dedicação, muito combativo. E Carlos Hermes será homenageado amanhã com o título de cidadão maranhense aqui nesta casa. Tenente-Coronel Cavalcante, ele que é gestor do Colégio Militar Tiradentes em Imperatriz, que já tem uma história longa de contribuição na Polícia Militar, e hoje no ensino, tem desenvolvido um excelente trabalho, ao ponto da instituição ser hoje premiada em diversas modalidades, no que se refere à melhoria do IDEB, no que se refere a destaque de alunos. Isso tem a sua contribuição e será reconhecida nesta casa. Coronel Edeilson Carvalho, ele que já foi, entrou na Polícia Militar como soldado, e hoje é coronel, logicamente, na metade do caminho, entrou pelo CFO, hoje é coronel da Polícia Militar, foi comandante dos dois batalhões de Imperatriz, comandante de policiamento de área, e hoje é comandante do policiamento especializado aqui em São Luís, para todo o Maranhão. De modo que essas seis pessoas serão homenageadas amanhã, numa sessão solene, às 11 da manhã. Portanto, eu peço, de antemão, a compreensão dos colegas que nos ajudem a organizar esse tempo e que também participem nesse grande momento que tem uma simbologia muito importante para a Imperatriz, para a região Tocantina e para todo o nosso Estado, a partir do reconhecimento desta casa. Não sou eu quem faz a honraria, não sou eu quem define esta casa, este plenário e, por isso, o nosso respeito. Quero destacar, nesse mesmo sentido, de fazer gestos cada vez mais com a cidade, com a região, que três projetos de lei de minha autoria foram aprovados há algumas semanas, neste plenário, que são projetos de lei que tornam o Salimpe, Salão do Livro de Imperatriz, a Fecoimpe, Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz, e a Expoimpe, Exposição Agropecuária de Imperatriz, esses três eventos, nós propusemos projetos de lei e esta casa aprovou para que eles se tornassem patrimônios culturais e imateriais do Maranhão. E é muito importante porque há muito tempo a nossa cidade e a nossa região já reconhece esses três eventos como patrimônio e, agora, a Assembleia passa a reconhecer. E, na sexta-feira, atrasada, na inauguração da Praça da Bíblia em Imperatriz, o governador Flávio Dino sancionou essas três leis lá em Imperatriz, com os representantes dessas entidades, do CIN Rural, da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, da Academia de Letras, Academia de Letras, Academia Imperatrizense de Letras, e isso traz um significado muito forte porque reforça as condições de apoio do governo, independente de quem seja o governador. Mas elevar ao nível de patrimônio cultural reforça cada vez mais a responsabilidade dos governos apoiarem, porque é lei, é patrimônio cultural e imaterial do Maranhão. Eventos como a Expoimpe, que vai fazer agora 50 anos, eventos como a Fecoimpe e o Salimpe, que já passam de 15 anos de atividade, que reforçam o turismo, que projetam a nossa região para todo o Estado e para todo o país. Eventos que estão hoje em calendário, em nível de Brasil, com todo o destaque, promovendo cada vez mais a produção, a produção, seja ela do ponto de vista do setor classista, como também da produção cultural. de modo que é muito importante este reconhecimento. E os nossos gestos vão sempre no sentido de estar cada vez mais valorizando a nossa capital imperatriz, a nossa região tocantina, o nosso povo. Portanto, eu deixo mais uma vez o agradecimento a esta Casa pelas votações desses projetos de lei, ao governador por ter sancionado, inclusive, em imperatriz. e deixo também o convite para que todos participem amanhã desta sessão solene, homenageando seis personalidades que têm uma contribuição muito importante com a nossa região tocantina, com a nossa imperatriz, nas mais diversas áreas de atuação. Muito obrigado.